Um novo estudo pode ajudar os cientistas a responder a uma pergunta existencial. Que misterioso cataclismo transformou o planeta irmão da Terra em uma paisagem ardente e infernal? Há meio século, os cientistas sonham em espiar vulcões em erupção em Vênus. Esse planeta, incrivelmente quente, é ofuscado por nuvens nocivas. Mas, as missões passadas revelaram que a superfície está coberta de característica vulcânica. E agora, graças às memórias registradas de uma nave espacial, os cientistas descobriram algo surpreendente. Eles viram uma cratera em Vênus mudar de forma, expandir-se e parecer transbordar com rocha derretida. E não é só isso. Os resultados têm atordoado a comunidade científica. Os especialistas esperavam encontrar vulcões em erupção em Vênus, mas não até duas naves espaciais com sistema de radar de última geração, o Veritas, da ASA, e o Envision, da Europa, chegar no início dos anos de 2030. Calma que você vai entender. A evidência de atividade vulcânica continua em Vênus e tem grandes implicações. O planeta é muito parecido com o nosso, em tamanho e composição. Mas seus consideráveis estoques antigos de água, possivelmente sob a forma de oceanos, foram vaporizados há muito tempo, quando o planeta ficou em chamas durante um misterioso cataclisma. As mudanças climáticas, desencadeadas por erupções vulcânicas, continuam sendo o principal suspeito. Ao compreender o vulcanismo atual em Vênus, os cientistas podem aprender mais sobre os destinos divergentes da Terra e de seu planeta irmão. A atmosfera opaca de Vênus impede que sua superfície seja vista aqui da Terra. Apenas um punhado de naves espaciais captaram a paisagem, seja mergulhando através da atmosfera do planeta e sobrevivendo por não mais que uma ou duas horas na superfície, opressivamente quente, ou orbitando o planeta e espreitando com radares através da atmosfera. Uma frota de naves espaciais soviéticas revelou que Vênus estava quase inteiramente coberta por estruturas vulcânicas, algumas, inclusive, semelhantes à da Terra. Outras, distintamente alienígenas, no início dos anos de 1980. Esperando mapear as características do planeta em detalhes sem precedentes, a nave espacial Magellan, equipada com o radar da NASA, chegou lá em 1990. Ao orbitar repentinamente o planeta e examinar os mesmos lugares várias vezes, os cientistas esperavam detectar sinais de atividade vulcânica, mas houve complicações. A baixa resolução do radar significava que qualquer mudança física teria de ser suficientemente grande para aparecer nas imagens. E no início da missão, a órbita de Magellan começou a se deteriorar, fazendo com que a nave espacial mapeasse menos da superfície em cada viagem sucessiva ao redor do planeta. Apesar desses desafios, 43% do planeta foi mapeado pelo menos duas vezes. Mas comparar múltiplas imagens do mesmo vulcão para procurar mudanças também se mostrou problemático, já que o ângulo de cada captura frequentemente diferia entre as órbitas. Na década que se seguiram a missão, ninguém conseguiu encontrar um vulcão sequer ativo. Mas os cientistas encontraram muitas evidências indiretas de vulcanismo ativo em Vênus, incluindo picos de gases atmosféricos ligados a faixas vulcânicas, manchas minerais, suspeitas e características incomuns em estruturas circulares colossais, chamadas coronai, que implicam em uma agitação magmática subjacente. Um estudo sobre a substância que envolve a cratera pode ser detritos rochosos de um deslizamento de terra. Também é possível que a característica do fluxo já estivesse presente nas imagens de fevereiro lá de 1990, mas não podia ser vista devido ao ângulo das imagens. Mas o cenário mais provável é que, em 1991, uma enorme erupção de lava encheu a cratera em expansão, e parte dela derramou sobre a borda ou deslizou através de uma fissura. Depois de tantas evidências circunstanciais, é a primeira vez que viram uma mudança em algo. Os cientistas esperam responder a uma pergunta fundamental. O que acontece com a atividade vulcânica diária do planeta? Os vulcões da Terra e a lua de Júpiter, Io, estão sempre em erupção. Marte pode entrar em erupção uma vez a cada poucos milhões de anos. Onde Vênus fica nesse espectro? A descoberta sugere que o planeta tem algo mais próximo de um vulcanismo vivaz, semelhante ao da Terra. Veritas e Invisión estão preparadas para responder a esta pergunta. Mas até lá, esse estudo encorajará os cientistas a examinar os registros de Magellan, esperando encontrar outro vulcão venusiano em erupção. Mas como se fosse pouco, surgiu mais outra descoberta. Um possível sinal de vida foi detectado em Vênus. Isso é o que se sabe. Algo estranho estaria acontecendo nas nuvens do nosso planeta vizinho. Mas alguns especialistas levantam questões sobre a qualidade dos dados. Vamos lá. Algo mortal pode estar flutuando em meio às nuvens que encobrem Vênus. Um gás mal cheiroso e inflamável chamado fosfina, que aniquila formas de vida dependentes de oxigênio para sobreviver. No entanto, ironicamente, os cientistas que anunciaram a presença desse gás tóxico na atmosfera venusiana, dizem que ele pode ser uma evidência tentadora, se não controversa, da existência de vida no nosso planeta vizinho. Até onde sabemos, em planetas rochosos como Vênus e Terra, a fosfina só pode ser produzida por vida, seja de humanos ou micróbios. Usada como arma química durante a Primeira Guerra Mundial, a fosfina também é manufaturada para servir de agrotóxico e semicondutor na indústria, além de ser um subproduto perigoso de laboratórios de metanfetamina. Mas fosfina também é produzida naturalmente por algumas espécies de bactérias aneróbicas, organismos que vivem nos ambientes sem oxigênio de aterros sanitários, pântanos e até nas vísceras de animais. No começo desse ano, pesquisadores declararam que a presença do composto químico em outros planetas terrestres poderia indicar a existência de metabolismo alienígenas e sugeriram mirar os mais potentes telescópios em exoplanetas distantes para procurar pelo gás em suas atmosferas. Agora é possível que tenhamos encontrado sinais de fosfina no planeta do lado, segundo artigo publicado por astrônomos no periódico Nature Astronomy. Basicamente, não deveria existir fosfina na atmosfera de Vênus. É algo extremamente difícil de se produzir e a química das nuvens deveria destruí-la antes que se acumulasse nas quantidades em que foram observadas. Mas ainda é cedo para concluir que há vida fora da Terra. Cientistas alertam que a detecção em si ainda precisa ser bem verificada, já que a pegada de fosfina descrita no estudo pode ser um sinal falso introduzido pelos telescópios ou no processamento nos dados. Mas se fosfina realmente está flutuando pelas nuvens de Vênus, sua presença sugere duas possibilidades intrigantes. Que formas de vida alienígenas estão engenhosamente juntando átomos de fósforo e hidrogênio ou que algum tipo de química completamente desconhecida esteja produzindo fosfina na ausência de vida. Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol. Há muito é considerado o gêmeo da Terra. Ele tem mais ou menos o mesmo tamanho que o nosso planeta. Por séculos, humanos otimistas pensavam que sua superfície era coberta por oceanos, densa vegetação e verdejantes ecossistemas. Um segundo oásis para a vida no sistema solar. Mas a realidade se intrometeu. As primeiras observações científicas do planeta vizinho revelaram que se trata de um mundo ameaçador que poderia matar terráqueos de diferentes maneiras.